Olá, muito boa tarde pessoal. Terminámos aqui mais uma aula magnas que foi super nutritiva. Aprendemos coisas fantásticas. Aqui um dos nossos mentores, que foi hoje o orador principal. E queria-te fazer algumas perguntas. Achas que o Marting é para todos? Olha, eu gostei especialmente da sua abordagem inicial. Um dia muito nutritivo. Claro que tinha que vir com uma pessoa ligada com a vida. Gostei muito. Agora, o Marting é para todos, sim. O Marting é só para pessoas que têm negócios. Eu gosto de dizer, e é a verdade, o teu negócio não é acolhido, é um negócio não é na internet, o outro negócio não é sapatos ou carros. O negócio de todos são o Marting. Realmente é o que nós todos fazemos. E uma pessoa que sabe o Marting tem o negócio, e a pessoa que não faz o Marting não tem negócio de novo. Independentemente daquilo que queira vender. Então, sim, o Marting é para todos os que têm o negócio. Se não têm o negócio, podem usar o Marting para outras coisas. Ok. E achas que o Marting pode, então, alavancar o negócio, qualquer tipo de negócio? É, eu penso que uma pessoa está sempre a fazer Marting, mesmo que não queira. Uma empresa, uma organização, se tiver uma presença no mercado, está a fazer Marting. Tem uma fachada, fachada, as pessoas passam na rua e veem o edifício, isso é Marting. Se eu forno, alguém está no outro e forno, de uma certa maneira, isso é Marting. Pode ser bom, pode ser mal, mas é sempre Marting. Bom Marting é aquele que ajuda a empresa a ter melhores resultados. O mau Marting é aquele que ajuda a empresa a ter piores resultados. Mas é sempre Marting. Então, se a pessoa fizer um bom Marting, ou se a empresa fizer um bom Marting, tem bons resultados. O que é que mede que é bom Marting ou é mau Marting? Não é a teoria, é o resultado. Funcionou, é bom Marting. Não funcionou, é mau Marting. E para mim, não há nada a dizer. Às vezes perguntam assim, se eu fizer isto assim no Facebook, é bom ou é mau? Olha, põe e mede. É a melhor forma. Funcionou, é bom. Tudo funcionou, é mau. E cada caso é um caso, não é? Cada empresa tem o seu produto, cada empresa pode publicar, pode promover o seu artigo da melhor forma. Por isso, nós estamos cá para formar pessoas, para inspirar pessoas a darem o passo e a elevarem o seu negócio para outro nível, não é? Aprendi que quando uma pessoa está sozinha, faz muitas asneiras e o pior é que não sabe porquê. Faz uma coisa mal feita, não funciona e só sabe que não funciona, mas não sabe porquê que não funcionou. Então vai tentar fazer de novo. Pode ser por altas, artes mágicas. Não funcionou antes, agora pode ser que funcione. Às vezes funciona, à segunda ou à terceira. Mas a pessoa fez alguma coisa diferente que não se apercebeu. As circunstâncias mudaram de alguma maneira, a pessoa não tem consciência. Então, realmente não tem noção de o que é que faz as coisas funcionarem. E por isso precisa de alguém que lhe diga. Por isso é que uma comunidade é muito importante, por isso é que a tribo é tão importante. Porque nós, à parte, temos a formação e ensinar realmente como é que as coisas se fazem e como é que as coisas têm a possibilidade de funcionar muito melhor. Depois, no dia a dia, cada pessoa tem uma experiência diferente. E é importante podermos partilhar essas experiências uns pelos outros e poderem ajudar os outros. E porque a experiência de um ajuda ajuda a encurtar a curva de aprendizagem com o outro. E acabamos todos por crescer muito mais depressa numa contribuição. É giro, ver empresas e negócios que são, em teoria, concorrentes um com o outro. É muito interessante de ver como é que eles estão em colaboração com o outro. Estão a ajudar o outro. É muito interessante de ver. E é muito caro. Mas penso que é esse o caminho. E nós da tribo estamos a seguir esse caminho. Para a empresa colaborar mais do que competir. É uma experiência muito interessante. E é isto que nós aplicamos. Este vídeo, isto que nós fazemos, este marketing está todo por trás disso. Tem uma origem, obviamente, a tribo. Por isso, convido-vos, mandem mensagem privada, cliquem nos links, perguntem e partilhem ao máximo as experiências que têm. Muito obrigado, então. E até à próxima. Tchau. Obrigado a ti. Tchau, tchau. Tchau.